Justamente para evitar ser pego de surpresa, a sentinela deu o segundo que ele precisava, mas mesmo assim foi atordoado com o Kazu na sequência, vai tentar ficar vivo, será que ele consegue? Fica sim, o Marlon consegue nada amigo, conseguiu escapar, mas foi lá em profundidade o Sassi, a equipe da Pem vai tentar voltar agora, o Kami vem chegando, utiliza o seu teammate e é neutralizado o Sassi É uma busca no limite por eliminações, aí eu contratei esse Ligidum, olha o teammate, olha o dano que ele causa, mas também é eliminado, tudo no Max Ranges Kit Tudo no limite pelos dois lados, Kami também com o combo no meio do túnel para pegar o Sassi, enquanto o seu túnel cercado por dois Vai fechar a porta por ali, o Yoda acaba sendo pego num camofa do Kami, o Yoda vai conseguindo sair aos poucos, apanha, apanha bastante, o túnel vai tentar jogar todo mundo para cima, mas acaba se matando Chega agora o Marlon, vai buscar eliminação, o Yoda consegue sair mesmo aos pouquinhos, tem a proteção da torre, ótimo, atordoado de Ulde, deixe o seu companheiro